Pessoal, então falando um pouquinho sobre regra agora, né? Como é que são as regras desse jogo em que a gente tem três paredes e mais uma parede de fundo, que normalmente é um vidro, né? Mas não necessariamente tem que ser um vidro. Então você tem que sempre jogar a bola na parede frontal. Esse é o objetivo. A bola pode bater também na parede lateral, tanto antes como depois de bater na parede frontal. Cada um vai bater a bola uma vez e o jogador não pode atrapalhar o outro. Sobre as linhas, né? Essa linha do meio, ela é só para o saque. O saque tem que ser acima dela. Depois do saque, vale toda essa parede, acima da parte de baixo, que é como se fosse uma rede, e abaixo da parte superior. As linhas do piso também são apenas para o saque. Você tem a marcação de quem vai sacar de um lado e de quem vai receber do outro. Quando passou o saque, quando o jogo começa, vale qualquer lugar da quadra. Você não precisa jogar nem antes ou depois da linha. As linhas só servem como referência. Na regra, ela é só para o saque. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele não pode jogar. Ele não pode jogar mais slower do que isso. Olha isso, ele está no do de dentro. Oh, é, é um jogo de shot. Ridiculous. É um super slow motion. Como ele faz isso? Ele está fazendo? É um bom shot, é um brilhante, ele começou muito bem a isso, Johnny. Ele improvises os movimentos. Ele movia bem bem a parte. Ele não está se concentrando ao longo da época. Não é o outro lado. Ele está no outro lado, o ramey atsshor, ele está fazendo um pouco de uma marca de péssera, os dois a todos. All angles, todos os pontos e os apreses são sendo used. O que é que você não faz o rosto e começa a ligar... Oh! Oh! O que é que é o trabalho? Essa é a bola. O que é o bão? O que é o som. O que é o fizz? O que é a voz? O que é que é um rosto? Eu, eu vei esses shots vão in, mas isso era diferente de todos os outros. Não tem nenhum tipo de issues. Oh, é muito bom. Ó, muito bom. Tô bom, tô bom. Não é tão bom. Immaculante. É um absoluto look de resignação sobre ele. O resignação sobre o defeito que está em frente à fronte de seus olhos. Ele está muito feliz. Eu vou te dizer que ele provavelmente tem algo de Max Lee em Chicago, porque Max Lee está smiling em cada shot. Just watch Gold Tier here, Joey. Reload! Oh, look at that, Joey! Oh, my goodness! That is outrageous. Yeah, that's Joe Power from behind the body. Oh, no. He's not. You've seen that like a football. Now it's higher than the bubbles. Oh, that was ripped in. That doesn't help at all. Talking about adding insult to injury. Still baffling. He's in a tangle. He's losing his movement pattern. That's typical of Shibagi. Got it! He's on it. Ah, the ooze and ahs are just getting louder here. That is amazing! Oh! Well, the whole arena erupts. Shibagi looks for Ramiya Shaw. Ramiya Shaw gives a thumbs up. Ridiculous! Well, this is what you could see. You could feel this was going to happen. Anything that's loose. I mean, he's going to gobble that up all day long. Go on! 11-6 match, 2-0. Three games to work. 11-8. 11-9. 11-6. He's got it. The Maverick is back. Maverick is back. The Maverick is back. Mohammed El-Shorbati. E Rumi Asshore está chegando, 100%